O que é que a sociedade possa deixar de ser autorreferida e passar a ter conexão com a sociedade, com os atores sociais, tanto as pessoas que compõem os comandados do governo, os governados, como o estamento político. Então, é preciso que o governo esteja conectado com todas essas realidades. Então, a administração pública gerencial tentou modernizar a máquina pública, fazer com que a administração pública pudesse efetivamente ser eficaz, ser eficiente e prestar serviços de qualidade atendendo as necessidades do cidadão. Isso se impõe, hoje, absolutamente indiscutível, porque a sociedade brasileira entrou num processo de desenvolvimento bastante acentuado. A educação, apesar de a gente dizer que ela não surtiu efeito ainda, que precisa mais, isso é verdadeiro, mas nós temos já uma sociedade bastante atenta, bastante politizada para cobrar os seus direitos, para reclamar do governo quando o serviço não está bom, quando não é prestado, com a qualidade necessária. E isso é muito positivo, né? Isso é muito positivo porque a administração pública, ela existe para operacionalizar os serviços que o Estado deve emprestar para a coletividade. O Estado é o ente maior, a administração pública é o aparelho do Estado, ou seja, é a estrutura de órgãos, pessoas, recursos, meios, através dos quais serão realizados os serviços públicos. Então, fazer com que a burocracia seja agilizada e trazer para dentro da máquina pública alguns princípios e conceitos que são utilizados na iniciativa privada em benefício da sociedade, em benefício da coletividade. Eu não vou entrar na questão da discussão política, liberalismo, não liberalismo, porque, na verdade, o que nos interessa mesmo é que a administração pública preste serviços de qualidade, atenda às necessidades do usuário, do consumidor cidadão, do cidadão que paga impostos e que tem que ter de retorno serviços com qualidade. Então, quando os estudiosos colocam a necessidade de foco no cidadão, é nesse sentido, é do atendimento das suas demandas. O Estado existe para isso. Aí vocês poderiam me perguntar, mas é possível ao Estado atender todas as demandas? Não. Aí é que vem a questão das políticas públicas, onde se faz a priorização daquelas ações mais emergenciais que vão ser atendidas no primeiro momento. E faz-se, então, o planejamento para atender todas ou a maioria das demandas sociais. Por isso que é necessário se ter planejamento estratégico, planejamento de longo prazo no governo, para que se possa, então, ir atendendo as demandas da sociedade. Então, o outro aspecto interessante da reforma é a questão da transparência. A transparência é muito necessária. O governo precisa se comunicar, precisa ser transparente, precisa dizer a que veio, o que está fazendo, o que não fez, e se submeter à avaliação do público, do coletivo. A avaliação não é para desconstruir o governo, é para melhorar o governo. Então, quando o público coloca que o serviço não está sendo prestado qualidade, ou não está sendo prestado, a intenção é de que haja uma melhoria. E o governo precisa, obrigatoriamente, ir aos meios de comunicação de massa e informar o que houve, por que não está fazendo, quando vai fazer, o que houve que o serviço perdeu a qualidade, deixou de ser prestado. Então, essa rua de mão dupla tem que ser constante na administração pública. E nós que estamos estudando e que seremos futuros gestores, técnicos, assessores, consultores públicos, nós precisamos ter essa consciência de que a administração pública, ela existe para o cidadão. Ela não pode ser autorreferida, olhar para dentro de si. É preciso a conexão com a sociedade.